E não esqueça, hoje é um dia como o outro qualquer. Hoje você está bem, amanhã você está igual. Então é isso. Até amanhã. Até amanhã. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Vamos atrás dele. Galera, vocês viram o nosso amigo Jeff? Eu acho que ele se vermeu. Ou foi morto por formigas carnívoras. Você é um mar. Então, como eu estava dizendo, tu impide-se a esperestimada. E aí, se inscreva. Achei que ele estaria aqui, eu achei que ele estaria aqui, eu achei que ele estaria aqui. Talvez ele esteja no arquivo. Por que ele estaria no arquivo? Eu não sei. Foi só uma ideia que ocorreu na minha cabeça. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E aí, Tchau, tchau. 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 Tchau.